Olha, a justiça condenou um homem acusado de matar o bailarino do balé do Teatro Castroves, a Jax Viana. Os detalhes agora com o João Brandão, no Minuto On. Boa noite, Murilo, e a você também que nos assiste no Aratu agora. O Minuto On de hoje traz essa notícia aqui. Jefferson do Nascimento Oliveira foi condenado nesta terça-feira a 14 anos de prisão pela morte do bailarino do balé do Teatro Castroves, a Jax Gonçalves Viana, em 2020. O Ministério Público Estadual informou que após mais de 15 horas de julgamento, a justiça catou todas as teses apresentadas pela promotoria de justiça. Cabe recurso da decisão e o réu responde ao processo em liberdade. Para saber mais, acesse o aratuon.com.br. Volto com você, Murilo.